Qual a sensação de estar em um dos melhores times do Brasil? O melhor do Brasil. Qual a sensação? Mano, muito foda, como eu falei aqui, né, mano? Chega a ser repetitivo, mas jogar pelo Flamengo é algo muito especial, sabe? Assim, é algo que te toca muito, a vibe da torcida, o Rio de Janeiro ali e tal. Então, assim, é algo que mexe muito contigo. E também tu tem jogadores ao teu lado que, porra, são craques pra caralho e te faz jogar bem, te faz ser campeão, né, mano? Jogar do lado dos caras fora é bem melhor. Deixa eu ler aqui. Mais fácil, né? Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Rafael Assis. Fala, Gabi, maior ídolo do século. Ano que vem você será o novo capitão do Mengão? Mano, isso não sou eu que decido, né? A gente tem jogadores lá que já são. Então, isso aí eu acho que é mais pra diretoria, pra treinador. Mas é algo que eu acho que vai acontecer naturalmente, tem acontecido já em alguns jogos. Você gosta de ser capitão? Eu gosto, mano. Eu acho que é uma parada que te traz alguma responsabilidade diferente, mas eu acho que é algo que te motiva também, eu acho, sabe? A responsa, mano. A responsa da hora, mano. Eu acho foda.